Salvei-o, razão de cantar, salvei-o, pra sempre vou te amar, salvei-o, a voz do coração, sou mais um filho desse chão. Salvei-o, razão de cantar, salvei-o, pra sempre vou te amar, salvei-o, pra sempre vou te amar, salvei-o, pra sempre vou te amar, salvei-o. Salvei-o, razão de cantar, salvei-o, pra sempre vou te amar, 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 salvei-o, pra Eu vou ensinar a vida maior que na minha terra A sua vida vai me formar A missa palha, a xenofilia A nossa é ações, a perfeita, a perfeita Eu vou transmitir a missa ao seu lado O que eu sou da minha vida O que eu acho que é o meu mar Eu vou deixar de sair A minha boca já E o meu mar Eu peço de ru A minha alma e a gente acreditar O que eu acho que é o meu mar A minha garota é boa ainda E a sangue ou entre o sangue O que eu acho que é o seu lado E a sua vida vai me formar Uma rua, uma meniva, um homem E a música, tudo pode falar O que eu sou da mulher A novela, festa, a péssaro Vem nos dias e nos entrantes D aptos, vista e v των E a solta a sua sorvete não Se vencer eu vou aprescer Eu só vou viver em geral São processos com a ativação Eu vou arrastar o céu do ar A minha visão Eu vou te dar isso A minha visão Eu vou te dar isso 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 Se caralho de Deus, o que você quer? João, eu mesmo, eu mesmo Sem caramba não tem tempo de Sound Olá, olá, eu me posso dar a mim pra te sachar João, eu mesmo, eu mesmo Só o tempo, a gente tá ouvindo se queda Só a solar ajuda a dar um tempo pra santanhar Música Música Sempre abraçou, imagina a miro retorna Pena às vezes, em mim não seρέa Esses eras quando voudras, não olha só, vim Bridge Não dou graças a nem thamir A razão, o que você vê a luz adoro Às vezes, quando eu me importo, não me importo A CIDADE NO BRASIL 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 Amém, amém. 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 Amém.